Música Salve, salve, rapaziada! Ei, quinto vídeo da semana, moleque! Brincadeira, hein, bicho? Ou quinto ou quarto, né? Porque a gente vai tentar gravar um agora. Quarto? Alguém me citou no quarto? Então, né, gente? É... A gente tá indo almoçar Não é gordila Porque a gente vai tentar gravar o videozinho Que se saiu, foi e saiu na quinta-feira Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver E tamo comendo coisinhas light Macarrão com verdura, franguinho Ali ela gosta de cenoura Eu não gosto de cenoura, então A gente faz um bem bolado Eu tô um pouquinho triste Nós temos que comer coisas light Estamos tomando água Já já a gente vai viver de pãozinho velho e água Mas eu não tô triste Não? Não Ontem foi segunda-feira Saiu o vídeo do Fim do Mundo E eu quero agradecer muito a galera dos Piratas do Asfalto A galera que gosta aí do Cross, do David Jones Essa galera toda dos Piratas, né? Tem uma galera ajudando muito a gente E o nosso vídeo já bateu 3 mil views Em menos de um dia Incrível isso Muito obrigado Já mandaram aqui um abraço pra eles lá Que tão nos ajudando Fortalecendo lá no Twitter Muito, muito obrigada de coração Ontem uma noite eu fiquei tão feliz Olhando... E em choque? Sim, eu fiquei em choque Foi uma noite tão divertida Olhando os views e vendo o vídeo sumindo Assim E eu fiquei super feliz Então a gente vai comer Vai tentar gravar o vídeo E depois tentaremos, talvez Caçar Pocket Mons No nosso condomínio Tá afim de exercitar e caçar pokémons? Tô, na verdade eu tô Na verdade eu só queria caçar pokémons Não queria me exercitar Gordinho Hello, how are you? Acabamos de gravar o vídeo de quinta Pois hoje é sexta No vídeo que vocês estão vendo Então nenhum vídeo sai no mesmo dia Olha que maravilha Essa gordila tá com sono Mas não vai dormir não Porque temos que caminhar E pegar uns pokémons Pokémon! Galera A gente não sabe se já saiu esse vídeo de quinta Porque a gente gravou aqui Na gravação tudo fica maravilhoso Uhum Mas as vezes quando a gente dita um videozinho Fica ó Ah! Uma maravilha Eu acho que vocês vão gostar desse vídeo Porque é uma coisa que vocês sempre perguntam Sempre querem saber Exatamente Olhem para a minha blusa A blusa dele eu menti É Você já viu que assistiu ontem se saiu o vídeo já sabe Mas se você que tá assistindo só esse resumo e não assistiu o vídeo de ontem E o vídeo de quarta E o vídeo de terça E o vídeo de segunda Vai lá e assista É muita alegria contagiante Muita alegria contagiante É muita emoção Agora realmente eu preciso ir no banheiro de soltar aquele totó legal Baby Não pode falar isso Soltei um peitinho É sério Eu acho que eu tô afim de andar um pouco aqui no condomínio Tchau tchau Essa é uma ótima dica se você quer espantar a sua esposa E curtir aquele videogamezinho Buenas tardes família Se a A gente não foi andar né Não Explica pras pessoas porque a gente não foi andar Porque eu fiquei super super cansada ontem A gordinha se esforçou muito pra gravar esse vídeo do Green Card Que saiu ontem pra vocês E aí ela tá agora aqui Fazendo o que? Um bifizão Chase bifizão E que mais? E Eu fiz uma salada E Eu fiz purê de batata Ai Eu adoro purê de batata Que isso? Purê de batata É E hoje? Hoje tá ouvindo Gordila? Tô 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 Tá ouvindo? Isso é uma É pura verdade O que vai acontecer agora Fala Você não faz ideia do que vai acontecer agora né? Não Hoje Nós vamos tentar caçar pokémons É É Já aviso já pra vocês A gente fez um videozinho No começo quando lançou o pokémon e tudo mais Mas aqui no nosso condomínio Sim A gente não pode sair do condomínio porque não tem calçada Não tem ônibus Não tem como andar A gente foi uma vez e quase morremos atropelados É Tem pokémon Mas tipo assim Muito pouco pokémon É E não tem pokéstops O que que é pokéstops? Pokéstops é O local onde você pega pokébolas Você pega Várias coisinhas pra você Caçar os pokémons Sim Não tem nenhum ginásio amigo Nenhum ginásio pra eu poder batalhar E aí gordinho como é que vai ser? Será que a gente vai achar alguma coisa? Tomara que sim Exercitando pra ficar Isso E Caçando pokémons Não vai dar o que? Vou subir em árvores pra pegar pokémons Ô bambam, bambam Se você tá me escutando Ô bambam Contrata Mano Contrata Claro Contrata Vai tu e ela E faz os bagulhos Vai subir em árvores Cadê o músculo? Aqui Força Mais força Só não pode soltar um peidinho Bom gente Eu e a Abby Estamos aqui já andando Sim Em busca do que gordinha? Pokémon É Como eu disse Aqui é bem difícil você achar Mas Às vezes aparece alguma coisa Né gordinha? Vamos tentar O bom é que a gente assim Emagrece um pouco né? Ou tenta Vamos lá Olha a subida gente Oh meu Deus Olha aí Uh Gente Essas escadas São pra matar o ser humano Por quê? Porque tem Muita coisa pra subir Então bora Bora Consegui Consegui o quê? Consegui subir as escadas Tem aquilo tudo ali ainda Tá de brincadeira comigo né? Não Caramba Vai Tchau Em busca Cadê a alegria Cadê o Pikachu? Vai atrás do Pikachu Corre Ela ama o Pikachu Gente Ela ama Vai gordinha Tá chegando Força Os últimos degraus Cadê o Pikachu? Bora Consegui 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 Cadê o Pikachu? Pikachu Pikachu Vem cá Pikachu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente Deixa eu falar uma coisa pra vocês Que eu falei só no Snapchat Você não segue Tem que seguir lá No resumo passado Eu abri a frente Fui lá pra perto do centro de Nashville E acabamos Que eu consigo pegar Alguns pokémons E pokebolas Essas coisas Pelo carro Andando de carro mesmo Até porque Lá é muito caro Pra você parar o carro E mano Galera Eu abri um ovo De 10km E me saiu um Lapras Quem assiste o Pokémon E conhece Sabe do Pokémon Que eu estou falando Ele é um Pokémon Muito bom E muito raro De você encontrar E Qualquer outro Um Onix Galera Ele não é mais raro Que o Lapras Mas mano Quando eu vi o Pokémon Daquele jeito Eu falei Não É meu E foi na última Pokébola Great Ball Que eu tinha Que Eu consegui pegar Já estou bem evoluído Já estou no Level 17 Claro que eu não estou Jogando no condomínio aqui Porque o condomínio aqui Gente Foi como eu disse Não tem quase nada De Pokémon E também É muito difícil Ter Pokéstop Não tem Pokéstop Então quando eu saio Com a Abby Com a sogra No final de semana Eu aproveito Os Pokéstop Que a gente para Pra pegar Pokébola Então a gente vai ver Se acha alguma coisa Não é gordinha? Sim Quem sabe A gente não acha Um Hayushu Imagina Um Blastoise Ou um Charizard É Mewtwo Ainda não tem No jogo Mas vai aparecer Qualquer dia Baby Olha o Charizard Onde? Está voando Corre atrás dele Cuidado ele De soltar fogo A gente parou No lugar aqui Onde tem mais mato Que é onde eles Aparecem mais E tal Só que se vocês Forem ver Mostra aí baby Para eles Se vocês forem ver Galera Isso aqui É o nosso condomínio Certo? Não tem Pokéstop Não tem Pokéstop Não tem nada Está vendo? E infelizmente Eu gastei todos Os meus incensos Então baby A gente não vai achar Pokémons E nem Pikachu Hoje Tu gastou Todos os seus incensos Por que tu fez isso? Por que tu fez isso? Já era o Pikachu Já era tudo? Hoje eu peguei Para o meu coração Vindo meu Para partir ele Piu Mas baby Se eu te falar Que eu já tenho Um Pikachu E um Raichu Tenho? Tenho Ó Clica ali na bolinha Pokémon Aí você clica aqui No CP Isso E agora clica ali Pelo número Isso gordinha Agora vai descendo Até você encontrar Um Pikachu Pikachu Olha só Tem um Pikachu Clica nele E mostra Para a galera Ah está aqui Aí galera Peguei um Pikachu E cadê o Raichu Mostra o Raichu agora Aí galera Raichu Agora mostra Para eles baby O Lapras Que eu falei No caminho Que eu peguei Galera Esse foi o Lapras Que eu tirei Nos 10 O novo De 10 km Olha aí Ele tem um CP De 964 E esse é o Lapras Eu tenho aquele Lapras Lá Que eu mostrei Para vocês Eu tenho um Pincer De 816 Uma Starme De 815 Uma Ponyta Um Vapor Que eu consegui evoluir E um Golbat Galera Galera Eu sei que o Golbat É uma porcaria Eu sei disso Ele é um cocôzinho Que não faz nada Pides Zubates São bons Para você evoluir E ganhar XP Mais nada Porque eu infelizmente Coabro aqui Em torno do nosso condomínio E no condomínio Não tem absolutamente nada Em Nashville Só tem no centro Sim Em alguns parques Também O importante Né gordinha Que a gente Exercitou bastante Gente A gente andou Para cacete Para chegar até aqui Para mostrar para vocês Um condomínio Aqui dá para ver Todo o mapa Do condomínio E dá para ver Que não tem absolutamente Nadinha de nada E baby Não queria falar Não Pega suas coisas ali Por que? Pega suas coisas Tô falando sério Não tem pokémon No aplicativo Mas tem pokémon Aí se mexendo Que eu tô escutando barulho Ui? Sim Deve ser um Snorlax Provavelmente Três Vulpix E eu te falo Só não é Gyarados Mas são três Dragonites Foge, nego Foge Foge Galera Então foi isso Foi isso que a gente fez Na nossa semana Vamos caçar Pokémons Exercitando Yeah Uh Claro que não tem tantos Pokestops E pokémons aqui Porque é um condomínio Imagina se isso tivesse lotado Ninguém nem ia conseguir Sair de casa Com os carros A gente tá bem feliz Foram cinco vídeos Essa semana E a gente quer contar Com o apoio de vocês Sempre galera Muito obrigado E é isso E além dos vídeos Que a gente fez Talvez amanhã à noite Estaremos fazendo Uma live Ou à tarde Depende do que vai rolar No nosso final de semana Se você assistiu o vídeo até aqui Qual que é a hashtag Gordinha Hashtag Charmander Fofo Meu Pokémon Favorito O seu também é Deixa aí nos comentários Então se você assistiu até aqui Porque o Charmander É bem fofinho mesmo É, dá vontade de apertar esse vídeo Não aperta muito não Senão ele solta Sufoguinho na sua cara É verdade Se você gostou deste vídeo Deixe seu like E favorita Compartilha com seus amigos Que gostam de Pocket Monsters Se inscreve no canal Se você chegou agora Assina aí o sininho As notificações do canal Pra você receber Porque o YouTube Tá trolando todo mundo Todo dia chega uma mensagem Pra mim E aí Saiu vídeo novo? Siga umas nossas redes sociais Os links delas Estão na descrição Então tudo aí embaixo E sigam mesmo Porque só assim Vocês vão saber da live Que vai rolar amanhã Ok Tamo junto Misturado E Pikachu Pica Pica